Olá pessoal, Thiago Tisketik falando. Como eu disse pra vocês, a gente está em quarentena, mas estamos buscando aqui passar por esse período difícil e eu resolvi entrevistar uns colegas, uns amigos, pessoas que fazem da ufologia o que ela é hoje. Muitas dessas pessoas não estão nos holofotes, não aparecem em tudo que é lugar, não são os ditos expoentes, mas sem eles, nenhum desses expoentes seria quem é hoje. E pra meu prazer, a primeira pessoa que eu estou entrevistando aqui é o meu grande amigo Rafael Amorim. Sem humildade alguma, na minha opinião, o maior artista de ufologia do mundo. Não existe ninguém no mundo que tem feito tanto e com tanta qualidade quanto ele. Não sei quantas capas de livros, dos meus livros, praticamente todos. Não sei quantas capas da revista UFO, quantas ilustrações para a revista UFO, para outras revistas internacionais, mas o Rafael é sim uma referência na ufologia. E fora isso, ele tem os livros do Fidelho, O Mundo de Chico, que está na segunda edição, eu tenho a primeira, está na segunda, ele já escreveu um livro também falando sobre o trabalho dele, na ufologia, as capas e tudo mais. Então, é uma pessoa que é referência no meio artístico ufológico e também no meio artístico nacional, já trabalhou em empresas também de propaganda e tudo mais. Rafa, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Tiago, gostaria de te agradecer as sábias e grandiosas palavras aí. Eu não sou tudo isso aí, mas a gente tenta fazer o melhor possível para fazer com que a nossa ufologia seja bem entendida e bem ilustrada, né? Essa que é a grande verdade. E estamos aí, estamos prontos aí para participar desse programa aqui nas redes sociais contigo aí, que é um prazer enorme. É, como eu falei para o Rafael, gente, eu estou convidando, não faço nenhuma pergunta, não escrevo nenhuma pergunta com antecedência, é o que vier a mente, a gente vai perguntando, é um bate-papo, como se estivesse sentado num dos nossos eventos que a gente participou vários juntos, né, Rafa? E faz tempo que a gente não participa juntos de um evento. Sempre muito legal, sempre muito legal. E a minha pergunta é a seguinte, muita gente a gente te conhece como Rafael Chefe Bala Amorim. Por que o Chefe Bala? Cara, então, ontem mesmo falei numa live aí que usar o nome Chefe Bala me deu problemas aqui com a União de Escoteiros do Brasil. Eu levei um gancho aí de leve do comando, porque eu sou escoteiro há 37 anos, 38 agora. Eu sou membro do movimento escoteiro, eu sou membro do movimento das Bandeirantes, quando as Bandeirantes ingressaram os meninos nas Bandeirantes, acho que até foi o primeiro movimento que colocou os dois gêneros, vamos dizer assim, juntos. E depois, quando terminou na minha cidade o movimento das Bandeirantes, então, a gente abriu um grupo escoteiro e aí foi indo. E aí, lá no movimento escoteiro, os meninos começaram a me chamar esse nome aí, o Chefe Bala. Só não me pede para contar a história por quê, não vale nem a pena. Eu sei que eu tentei me livrar do apelido, mas não teve jeito. E hoje, se for na UEB, na União de Escoteiros do Brasil, na região, qualquer lugar aqui, perguntar pelo Rafa Morim, ninguém sabe quem é. Ou assim, falar o Chefe Bala, aí salta um monte de neguinho ali. Então, é por isso, né? O Chefe Bala é por causa que todos os escotistas têm essa nomenclatura, que é chefe. e, carinhosamente, as crianças me colocaram esse apelido aí e não teve jeito, pegou. E tem muitas pessoas, ah, o Bala é porque o cara é rápido no gatilho, Bala é porque o cara deve ser fodão na coisa. Mas eu não sou nenhuma coisa nem outra, né? E me colocaram esse apelido na cidade de Fernandes e quando eu disse, eu nunca conto por quê. porque é muito, muito desconcertante. Mas eu tenho certeza que foi com muito carinho. Inclusive, o jovem que me colocou esse apelido, ele hoje é um adulto e também me acompanhou nas coisas da ufologia também. E, tempos atrás, ele entrou em contato comigo e disse, cara, quando eu vi Chefe Bala no programa de ufologia, eu não acreditei. Será que é o Bala? Aí, quando ele foi ver o programa, então, me viu lá e ficou muito contente. Mas é isso. Na verdade, é isso. Não tem nada de muito misterioso nisso. É interessante. Eu também te conheci como Chefe Bala. Nunca soube também. Estou sabendo agora, né? A ufologia também está ficando o Chefe Bala, né? Eu peço que não me apresentem nas lives, colocar o título Chefe Bala, porque, justamente, levei esse gancho. O pessoal dizendo, ó, está misturando as coisas aí, Chefe. Não pode, não sei o quê, papapá. Tá tudo bem. É que não tem jeito, né? O povo me conhece por esse nome aí. Paciência. Vou ter que trocar o nome. É, a gente está conversando antes de ganhar essa gravação que você tem três paixões, que é a ufologia, o escotismo e o seu desenho, a sua arte. Na ufologia, você começou quando e por quê? Então, a ufologia, para mim, tem, eu acho que duas partes, né? A parte em que eu sou jovem, eu comecei lá com 12 anos de idade, praticamente, a ler material ufológico, livros, né? Tinha um livro que tinha uma capa, tinha escrito Fenômeno UFO, acho que era o nome, de Johannes von Butler, uma coisa assim. Foi o primeiro livro que eu li. E aí, em seguida, eu li um livro daquela coleção aí de ouro, que um dos autores era Margot Antônio Petit. E assim, fui sucessivamente me instruindo sobre a questão da ufologia, porque meu pai, ele era uma figura que contava muito essas histórias. E a gente assistiu a série Fenômeno UFO juntos, não, Projeto UFO, juntos. Ele comprou uma luneta, ele gostava, gosta até hoje dos mistérios, né? Ele não é um ufólo, não é um pesquisador, nem nada. E aquilo me chamava atenção. E quando eu estava na cidade de São Paulo, morando lá, eu fui estudar lá, fui morar lá com meus pais e tudo, acabei eu tendo um contato visual de um objeto muito grande lá, e que me assustou. E tudo aquilo que me assusta, eu tento saber o que é, tento pesquisar saber o que é, né? O que me levou também à minha doutrina de casa, que é a doutrina espírita, por parte de mãe, também foi a mesma questão. Quando as coisas começaram a brotar, a gente tem que entender o fenômeno, para que a gente tire da nossa estigma o medo, né? E foi o que eu comecei a fazer. E depois, com uns 20 anos de idade, mais ou menos, é que foi que eu comecei a me tornar publicamente ufólogo. Eu comecei a ser muito solicitado para falar em... em feiras de ciência, escolas e etc., na região onde eu morava, que era venançoário, lajeado, aqui, propriamente, em Santa Cruz, que eu decidi, então, está na hora de botar isso para frente, de realmente encarar essa figura, até porque naqueles anos, anos de 97, por aí, o ufólogo já estava começando a ser mais respeitado do que era quando eu era criança, quando eu era adolescente ou quando eu era jovem. Na época que a gente era jovem, né, Tiago, às vezes era muito difícil dizer que estudava ufologia, os caras achavam de louco, etc., como aconteceu comigo várias vezes. E hoje não, hoje a gente é muito respeitado, em partes, inclusive, mas pelo menos é respeitado na comunidade ufológica, na comunidade científica, na comunidade militar, inclusive, em partes, né, lógico, não toda, e até mesmo pela sociedade, então foi muito mais fácil naquele ano de 97. Eu, aí, então, criei um grupo chamado Selva, Centro de Estudos Ufológicos de Fernando Soares, morava lá, e aí partimos, então, para as pesquisas de campo, e foi muito legal. Aí a gente teve um encontro, aí, com outras, com outras cabeças, outros grupos aqui de ufologia do Rio Grande do Sul, eu me lembro, na época, o Hernan Mostaggio, que é o cara que criou o Museu Ufológico aqui em Itaara, ele encabeçava algo que se chamava Federação Gaúcha de Ufólogos, uma coisa assim, e aí eu encabecei junto com ele essa questão, tomei frente a isso também, e aí comecei a conhecer as pessoas, né. E aí foi, culminou ali, que eu fui num encontro em 99, no Plaza São Rafael, um encontro internacional de ufologia, onde estava lá, todos os nossos colegas de hoje, e aí, então, pude ter contato com uma coisa muito maior do que eu já tinha naquela época, e daí pra frente, né, bicho? Claro que teve o ingresso na revista UFO, foi o que abriu todas as portas do movimento ufológico internacional, pra mim também, então, sem dúvida nenhuma, foi o terceiro momento em que a gente é agraciado até hoje. É legal falar, porque eu também, eu comecei a ser de ufologia, assim, lendo livros, e aí quando me mudei pra Brasília, eu comecei a traduzir pra revista UFO, e aqui em Brasília teve, em 97, o Fórum Mundial de Ufologia. Acho que foi o maior fórum que já existiu até hoje, com mais de 80 pesquisadores do mundo inteiro, literalmente, vieram a Brasília, ali na Legião da Boa Vontade, no templo da Legião da Boa Vontade. Você tava aqui, eu não lembro. Não, eu tava justamente em Venancio Aires, e eu tenho essa parte desse evento gravado, inclusive, e não me pergunta nem como eu tenho isso, né. Inclusive, eu disponibilizei uma vez pro Geva, que eu acho que ele também não tinha esse material. E ele tem... Não tá com ele, é, não tá com ele. É, não sei se ele vai lembrar ou se guardou disso, mas ainda temos aí esse material em... Tava em VHS, passei pra unidade de computador aqui, pra um AVI, um Wave, agora não me lembro qual é a extensão que eu salvei na época, mas tenho gravado o arquivo aí. E se o Geva não disponibilizar um dia, não achar, eu tô pensando em disponibilizar, porque realmente foi um dos maiores encontros, se não o maior encontro de ufologia do Brasil, até hoje. É do mundo, do mundo, Rafa. Eu arrisco dizer que é do mundo, porque eu nunca vi um evento ter 80 conferencistas internacionais, nas salas internacionais, durante uma semana. O material todo não tá com o Javaé, tá com o Rafael Cury. Esse material, essas fitas VHS, infelizmente, porque eu tive esses entreveiros entre os dois, então não consigo disponibilizar. Mas eu acharia interessante você disponibilizar isso aí, cara, porque quem nunca viu, vai se espantar. A qualidade que a gente teve naquela época. Os astronautas russos, pesquisadores russos e tudo mais. Mas você tava falando que você teve um avistamento. E isso te causou medo. Pelo que eu entendi. Foi. Como é que foi esse avistamento? Então, eu tinha 10 pra 11 anos. Eu morava no bairro de Pinheiro, São Paulo. E... Tinha um bairro tranquilo ali. Tranquilo na época, né? Lembrava muito Porto Alegre. Então, por isso que nós estávamos morando lá. E era na mesma rua da minha escola. Então, nós morávamos num condomínio que eles chamavam de vila. A vilinha. São Paulo tem esse costume. Tem uma vilinha. A rua principal, uma entrada e um condomínio, com quatro, cinco casas ali, fechadas e tal. A nossa era a primeira esquerda, um sobrado. A direita, na frente da minha casa, tinha um prédio. As costas de um prédio. Então, eu saí pra comprar leite. Numa vendinha na frente de casa. Naquela época, a gente podia com oito... Sete horas aqui na rua, né? Comprar leite. Pô, esses dias eu estava lembrando isso com a minha mãe. Vocês eram loucos, o bicho. Largava nós sozinhos lá em São Paulo, lá, pô. Mas, enfim, nós... Não, não, sozinhos e tranquilos lá. Peguei o leite. Isso era às sete horas da noite, já. E quando retornei ao entrar no condomínio, havia uma entrada mais estreita, um pouco mais escura. E que me deu a possibilidade de enxergar um avião que estava vindo em direção ao prédio. E aí foi o meu primeiro choque, assim. Eu levei aquele choque. Esse troço vai bater ali, né? E vai cair em cima de mim. Então, esse foi o choque. Foi muito rápido essas coisas, né? Esse objeto tinha as luzes de avião. Tinha duas luzes na ponta, uma no rabo, outra na frente, uma no meio. E o segundo choque foi quando ele passava por cima da minha cabeça, por cima de mim, ele começou a girar. E com essa girada, ele passou por cima do prédio e eu pude ver as pontas do objeto. É enorme aqui, né? E aquilo não fazia barulho, bicho. E eu fiquei petrificado, eu não conseguia mexer. Eu me lembro que eu fiquei parado ali, segurando o saco de leite ali, tentando gritar para chamar alguém. O saco de leite, né? Era o saco de leite, né? O saco de leite. Não era a caixinha, né? Leite B ainda. Me lembro. Mococa. É, isso mesmo. Rapaz, eu levei um susto e gritei. Aí chamei a minha mãe e ela abriu a janela. Eu me lembro disso. Ela abriu a janela do Sobrado, olhou para a entradinha, desesperada, né? Então, assaltando o meu filho. E eu consegui correr para dentro de casa, a fim de subir para o segundo andar do Sobrado e tentar ver aquilo ainda. E gritando. É um descovador, é um descovador, é um descovador. Abri a janela do quarto e não consegui mais ver esse objeto. Por conta dos prédios ali e tal. E, lógico, levei uma surra. Fiquei de castigo ali. Quase perdi o leite. E mais irredutível. O que acontece? No outro dia saiu no Shopping News, que era o jornal do bairro. Não sei se era só do bairro, mas era o jornal que mais circulava ali no bairro de Pinheira. A região ali, né? É, as regiões. E aí falou que várias pessoas teriam visto um objeto do Sobrado não identificado em forma de caixa. Não era redondo. Do jeito que você falou. Do jeito que eu tinha visto. Bom, o que acontece também, Tiago? Havia algo naqueles dias. Eu tento me lembrar com o meu irmão também. Que a nossa turminha ali da rua, a galera, já tinha observado durante o dia algo semelhante a uma caixa. A gente chamou de caixa voadora. Porém, São Paulo tem aqueles balões, né, cara? Aqueles balões enormes. Da tiazinha, o zepelinho, da tiazinha. Não, não. Os balões são de São João. São João, sim, que é em forma de caixa, em forma de... Sim, sim, sim. Ah, exato. Quadrado, retângulo. A gente não deu muita bola praquilo, porque como nós aqui do Rio Grande do Sul não conhecia, o pessoal, não é, isso é balão caixa, isso é balão caixa. E da mesma forma foi dito que aquilo que teria passado ali teria sido um balão caixa. Ok. Eu até levo em conta, mas o tamanho desse balão, bicho. Eu fiquei pensando, se esse balão pega num prédio aí, ele termina com prédio. Queima tudo. Então foi uma coisa meio esquisita, que eu nunca tive uma resposta concreta, a não ser essa do jornal. Inclusive procurei já na internet, ver se eu encontro o jornal daqueles dias ali, que fala dessa reportagem. Mas deixei stand-by lá, seja o que for, foi o que me despertou pras coisas estranhas no céu, né? Então foi o que me levou a ser ufólogo, praticamente. É, pra você ver, a grande maioria dos ufólogos nunca viram um OVNI. A grande maioria nunca viram. São poucos os ufólogos, pessoas, milhões de pessoas já viram. Mas ufólogos, não é aquele que corre atrás, são poucos os que viram. Falar que eu corre atrás de você, além de artista, mas você, como disse, teve um grupo. Você pesquisou o caso e foi a campo. Você ia muito a campo, eu lembro disso. Você ia fazer muita pesquisa de campo, muita vigília. Dos casos que você pesquisou, me conta, assim, uns dois que você acha, assim, esse seria a evidência perfeita para confirmar que nós não estamos sozinhos no universo ou que nosso planeta está sendo visitado por seres de outro planeta, de outra dimensão, do que for. Que não sejam humanos. Mas esses três casos, assim, na minha vida ufológica aí que eu pesquisei, que me marcaram a vida aí ufológica. Uma deles foi justamente no ano que eu nasci. Eu não estava lá. Mas o Rio Grande do Sul todo foi palco de uma observação coletiva de um objeto vador não identificado na época. E a minha mãe, meu pai, os familiares, vizinhos, pessoas amigas da família na cidade de General Câmara, que é uma cidade militar, que é onde eu nasci, contam essa história. Naquele ano de 71, novembro de 71, foi visto sobre os céus da cidade ali, um grande objeto anelar de proporções enormes. Então, quando eles narram aquilo, claro que cada um vai dizer de um jeito e tal, mas pelo que o coletivo conta, era realmente muito grande. Minha mãe costumava dizer que parecia uma nuvem muito compacta e que ela tinha um buraco no meio. Ela fala assim, alguns viam neste buraco algumas coisas, como pequenas luzes que andavam de um lado para o outro, etc. Bom, esse caso foi sendo contado para mim durante a vida inteira. Eu procurei saber, é claro, durante as minhas pesquisas de adolescente, de jovem. Afinal de contas, que caso foi esse? Até que eu encontrei José Vitor Soares, o grande baluarte aqui da ufologia gaúcha, né? No congresso de 1999, no Plaza São Rafael. Conversei muito com ele lá e comentei, ó, o professor, era o seguinte. O senhor não tem registro, assim, 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 desse caso? E contei o caso, ele olhou, mas ele tem. Tava com aquelas pastinhas que ele costumava levar debaixo do braço, cheia de papel. Folhou os papéis, tirou duas ou três páginas, ele tá aqui. E eu comecei a ler aquilo batido a máquina, bicho. Trabalho do José Vitor Soares, que infelizmente parece estar se perdendo aí, né? Tem um pessoal tentando resgatar isso aí. E tava ali, mais de, sei lá, 14 avistamentos daquele objeto em lugares diferentes do Rio Grande do Sul. Bom, a partir daí eu tracei as linhas ortotênicas corretas, rotas perfeitas daquele objeto. E eu percebi que naquele dia não havia um objeto, havia três semelhantes. E que um teria cruzado do litoral, passando pelo centro do estado em direção a Santa Maria e depois pra Argentina. Em seguida, e depois o outro que seguiu do mesmo ponto, passando para o norte. Aí, então, peguei, são vários avistamentos em cidades que traçam uma linha lógica pro norte. Então, do litoral do leste pro norte. E a outra do mesmo ponto, vindo pro extremo sul, inclusive sendo avistado na cidade de Rio Grande, que é o extremo sul do Rio Grande do Sul. E Uruguai, e depois, posteriormente, Argentina. Então, que fenômeno era esse, né? De fato, foi um fenômeno não identificado. Pode ser até um fenômeno natural. Pode ser até um fenômeno... Estronômico, astronômico, eu não digo. Porque isso, como diz o pessoal, aquilo parecia que estava tão baixo que se assemelhava a uma nuvem, né? De que forma que aconteceu, as pessoas viram, relataram, todos os relatos são iguais. Então, acho que esse é um caso coletivo de extrema importância, que não foi dado ainda a devida publicação, inclusive, disso. Eu escrevi isso num livro que está escrito, está guardado ainda aí. É um dos casos que eu pesquisei, continuo pesquisando, para ver se eu encontro algum tipo de resposta. O outro foi o caso de Santa Cruz do Sul, aqui, que é a filmagem, quase 20 minutos, de um objeto voador não identificado, perfeito, sobre o céu da cidade. É um UFO cilíndrico. Essa imagem eu costumo mostrar em todos os lugares, está no nosso canal, no site do Nels. Duas senhorinhas do meio místico. E aí foi naquela época que a gente começou a se envolver com os místicos. Porque eu sempre sou daquela opinião, onde a fumaça tem que ter fogo. Então, eu sempre vou lá, fico, acompanho. Vou acompanhando aquele grupo ali, para ver o que vai acontecer. E, de fato, em 98, acho que foi essa filmagem, não me lembro mais, final dos anos 90, essas duas senhorinhas foram até um ponto alto da cidade aqui, porque disse que iam fazer contato com... Estavam sentindo que iam fazer contato com os extraterrestres. Saíram. Na época, o ponto turístico da Cruz aqui era um parque que nós temos aí, que era de acesso noturno, o pessoal podia ir lá durante a noite, não tinha perigo. Elas foram lá, eram umas 11 horas da noite, noite nublada. Ficaram um pouco lá, que, de repente, viram algo em cima da cidade e começaram a filmar. Uma das senhoras colocou os braços sobre o parapeito da muralha que tinha ali, para ficar bem firme. A filmagem dela é muito feliz, porque ela teve essa sacada, né? De segurar aquilo que ela quis aproximar no zoom, e, de fato, ela fez, daquele objeto muito iluminado, e que aparentava ter dois anéis, um em cima e outro embaixo, um em cima e outro embaixo, e que tinha uma certa luminosidade que subia e descia, ou ele girava. Esse vídeo foi analisado pelo Claudio Ircovo, bicho, o falecido Claudio Ircovo. Quando me deram esse vídeo, me perguntaram o que tu acha que é isso, eu disse, pelo amor de Deus, cara. Isso é a melhor evidência de um ovo que a gente tem, eu acho, que no Rio Grande do Sul. Claro que tem outras, né? Mas essa aqui é um filme VHS, bicho, de um objeto nítido, claro, e está ali, pairando a cidade, em cima do centro da cidade. Então, qual é que foi o nosso trabalho? Foi justamente fazer uma pesquisa de campo, tentar descobrir quem mais viu isso, e, para nossa surpresa, até hoje, a gente não descobriu ninguém na cidade que teria visto. Teve um senhor, uma vez, que mencionou que teria visto um objeto em forma de... parecia uma lâmpada fluorescente. Esse foi o único testemunho, assim, que a gente colocou dentro do caso. Bom, precisamos saber que objeto é esse. Então, primeiro foi feita uma análise do vídeo, nós fizemos toda a análise possível de parar a imagem, de congelar, de deixar estabilizada, de poder ver o objeto. E o objeto se assemelha muito, Thiago, aos objetos lá do Pará, da Operação Prato, do caso Chupa Chupa. Aqueles objetos... Opa, desculpe, não estou te ouvindo. Que tem vários objetos no... Isso. O ferro lá de Pará, tem vários tipos de objetos. Justo. Um deles é o cilíndrico, com anéis em volta. Exatamente. Quando eu vi aquilo e vi essa semelhança, eu disse, mas o que teria a ver isso com Santa Cruz do Sul, né? Então, também procurei saber, dentro da área da saúde, eis aí a pesquisa de campo, que muitas pessoas não fazem, muitos colegas não fazem. Então, se naqueles dias, naquele ano, houve algum tipo de incidência de pessoas procurando os postos de saúde, com ferimentos, exatamente como os lá de colares, ou com anemia, algum problema de sangue, se houve algum aumento disso, se houve alguma coisa que fosse representativa, né? Alguma coisa que pudesse me indicar que também houve esse fenômeno aqui em Santa Cruz do Sul, aí, então, nós podíamos até linkar um caso com o outro, e aí, então, sucessivamente concluiu o caso. Porém, não consegui descobrir nada, minha esposa é da área da saúde, inclusive, a gente tem bastante acesso. Na época, todos os casos eram casos comuns, eram casos de gripe, etc. Olha, inverno, né? Foi filmado isso aí. E o caso ficou por isso mesmo. O objeto, algumas coisas que eu pude traçar entre o caso, o objeto e as testemunhas, foi que uma das testemunhas teria ido a colares há meses atrás, numa viagem pra lá. Ela ficou alguns, sei lá, alguns meses lá em colares, inclusive conversando com todas as pessoas a respeito do chupa-chupa, porque essa senhora era a mística e tudo. Ela montou até um serviço lá que ela fazia de terapias, ela era terapeuta. Eu disse, olha, coincidência ou não, né, o objeto era semelhante ao que tinha lá. Essa senhora tinha uma ligação com os casos lá e, de repente, aquilo aparece. Mas tá ali, tá filmado, ainda tá sobre nosso alvo, ainda é investigativo. Volta e meia eu retorno lá ao grupo lá pra saber mais coisas, a gente conversa, voa no Morro da Cruz, já tracei uma linha lógica e achei muito engraçado que da onde elas estavam, olhando para o objeto, traçando uma linha reta, ele vai dar exatamente em cima do centro holístico das duas senhoras e depois na casa de quem filmou, que é uma senhora que mora mais no interior. E a gente vai seguindo aquela linha e vai dar exatamente numa localidade aí onde tem aparecido até hoje muitas coisas aí e a gente tem que pesquisar. E claro, né, Tiago, não posso deixar de citar aí nesses casos importantes, como eu disse, na noite aí que a gente estava entre seis ufólogos aqui, de Porto Alegre, aqui de Santa Cruz, o MGU, o Movimento Gaúcho de Ufologia, a gente fez uma reunião aqui e posteriormente fomos até, inclusive, para essa chacra no interior daqui do município, para pousar por lá, que era a chacra de uma das pessoas que fazia parte do Nelson, e nós tivemos ali uma observação, uma noite inteira de observações de objetos não identificados. E a gente está falando de observação de pessoas que entendem do assunto. Nós estávamos com equipamento, nós estávamos até com rede ali para poder pesquisar se aquilo que a gente estava vendo era realmente alguma coisa aeroespacial conhecida, como satélites, etc. E os fenômenos começaram às duas e meia da madrugada e terminou só às quatro. A gente conseguiu observar pelo menos de seis a oito, eu observei seis objetos, né, mas o pessoal lá viu mais e etc. Eram pontos de luz que cruzaram pela localidade, fizeram evoluções, andaram em esquadrilha. Até hoje a gente não conseguiu descobrir, com nenhum órgão competente, afinal de contas, o que era aquilo, bicho. Hoje a gente tem o Starlink aí dando sufoco para todo mundo, né. Se fosse na época até poderia suspeitar se fosse algo assim. Mas foi registrado pelos ufólogos, e o que mais me impressiona nesse caso é que o único dos pesquisadores que continua tentando saber o que era aquilo é eu. Os outros tampouco fizeram nada. Então foram esses momentos, mas claro que teve outros, né, Thiago? Mas esses aí foram os mais marcantes. É, eu digo, a pesquisa ufológica é muito parecida com aquele seriado que tem no Warner, hoje em dia está no A, em Mundo, aquele cold case. São os casos que o pessoal deixa parado, e de repente surge uma coisa e a gente volta atrás. É o que a gente faz na ufologia. Você tem esses três casos parados, mas o que eu digo assim, já ocorreram, mas que você continua sempre buscando uma outra informação. Uma coisa importante que você falou foi o seguinte, Rafa. É, pesquisa de campo. Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, são pouquíssimos ufólogos, são pouquíssimos pesquisadores que vão, saem, literalmente tiram a bunda da cadeira e vai a campo, vai investigar. No mínimo pegar o telefone e mandar um e-mail para uma pessoa. Eu, por exemplo, sou pesquisador de campo da MUFON. Eu recebo os e-mails da MUFON, de quem faz o formulário, preenche o formulário da MUFON. E eu, no mínimo, porque a grande maioria não é em Brasília, é fora de Brasília, eu, no mínimo, mando um e-mail ou um WhatsApp para essa pessoa para tentar descobrir o que ela viu. Por que que hoje não temos mais a pesquisa de campo como tínhamos na época da Sociedade Brasileira de Estudos de Estuvadores, ou, por exemplo, na década de 80, ou perdemos o Fodeir, já não tem mais. O Beck, que era outro que fez milhares de vigílias. Por que que hoje, hoje, a gente não tem mais? É comodidade? É falta de tempo? É falta de saco? É aquele tudo de mão beijada? Falta de segurança? O que que é? É um pouquinho de tudo, Thiago. Eu acho que a gente tem muitos pesquisadores da web. Eu acabei de criar essa nomenclatura lá na lista da UFON, agora, detalhe, que eu chamo UFON Webbers. Então, tem muito disso, e, cara, eles fazem um serviço bom de pesquisa. Tem uns que fazem um serviço bom de pesquisa, que é o quê? Quando chega uma evidência, vídeo, os caras vão atrás. Olha, tem uns caras aí que eu estou acompanhando, e posso citar eles aqui, que é o pessoal, o rapaz lá do QG UFO, aqui em Porto Alegre, nós temos o Márcio Parucini, nós temos o Júnior, lá de Pelotas, nós temos outros grandes pesquisadores, caras que vão a fundo. Apareceu o negócio, os caras vão atrás do vídeo, vão atrás do conseguido. Essa semana a gente conseguiu... Esmiçoar? Esmiçoar? Como é que fala isso em português? Mexer tanto? Esmiçoar. Esmiçoar. Tu que trabalha numa área que é internacional, sabe quando a gente fala muito tempo, ultralíngua. É um momento babaca, né? Mas, às vezes, eu me esqueço das palavras aqui, bicho, porque, graças a Deus, eu tenho contato direto aqui com os americanos aí, então, todo dia eu estou conversando e falando e pedindo coisas. Não da área ufológica, de uma outra área. Mas, enfim, os caras mexeram tanto nisso ali que acabaram descobrindo o vídeo original, quem foi o cara. Inclusive, acabaram levando um strike porque pegaram o vídeo do cara e estava uma confusão aqui. Como que... Mas o vídeo está na rede, bicho. Está todo mundo vendo esse vídeo aí. Que se trata de uma... da filmagem dos UFOs sobre a Lua, que estava por aí na rede. E a gente descobriu que é um CDI, né? Uma computação gráfica. Quem conhece a computação gráfica, como eu, o Luciano da Luz e outros caras, quando botam o olho no vídeo, já sabem que aquilo ali é uma computação gráfica. Exatamente. Mas a gente tem que comprovar isso para o público, correto? A gente não pode chegar e dizer assim, ó, isso é uma computação gráfica. Não, tem que dar lá os dados e tal. Então, esse grupo de pessoas, os Webers aí, os UFOs Webers, tem uma galera boa, bicho, fazendo isso. Agora... Que complementariam o trabalho de campo, né? Exatamente. O ufólogo... Eu até tomo a liberdade de dizer isso. O ufólogo é esses caras todos que tu citaste aí, que a gente costuma citar da antiga. Porque ir a campo, não é de sair no campo ali, fazer uma vigília e ficar esperando aparecer um negócio. Não, ir a campo, ir lá conversar com as pessoas, ver o terreno onde aconteceu, ver a geografia, fazer todo um aparato de anotações ali, astronômicas, astrofísicas. Na medida do... Não, se o cara não entende isso, leva um astrofísico junto. Conversa com um astrônomo. Olha, eu vi lá, fui lá no lugar lá e vi que ali, assim, o céu, a atmosfera, a temperatura do local... Vai trocando ideia com os cientistas, a fim de que se descubra, então, um parâmetro para te colocar lá em si na rede e dizer o que é o fenômeno. Mas tem esse negócio dos contatos, dos contatismos, né? Dos contactados, as pessoas que viram o objeto pousar lá no fundo da casa, como foi o caso do Rio Pardim, que foi para a série Contatos Extra Terrestre, do Rio Pardim, foi um caso pesquisado por mim. Diga-se de passagem, que é muito triste com a produção da série, porque eles colocaram o caso muito superficialmente, e quando eu dei o parecer sobre o caso, e foi gravado, inclusive, eles cortaram isso. Porque, na verdade, foi um engano muito grande do que aconteceu ali. Eu estive lá, aí a pesquisa de campo foi praticamente minha, não foi da RedeTV, por exemplo, que esteve lá, fazendo um programa desse sensacionalista. Não, eu fui lá, no dia que aconteceu, nós chegamos lá, realmente, as pessoas estavam apavoradas. Então, a gente já pôde sentir todo o clima. Nós tínhamos um vizinho do cara que estava armado, esperando o UFO aparecer, com uns pingardos enormes, né? Mas o que o senhor quer que o senhor está aparecendo? Se esse negócio aparecer, vai dar uns tiros. Não, não, faça isso, bicho. Aí, comentei alguns casos aí que aconteceu... Alguns derreteiram, né? O último morreu, né? Alguns morreram, porra. Acontei aquele caso que a gente teve aqui no... Acho que não foi o seu Quixinha? Quixinha? Não, foi outro... Quixadar. É, foi nessa região do Quixadar. E etc. E os caras meio que se acalmaram, e conversei com o cara, ouvi o que todo mundo tinha visto, né? A testemunha viu uma coisa, a testemunha principal viu uma coisa, o irmão, os parentes viram outra, né? Então, cada um dizia uma coisa. Então, estava meio complicado, até que acabei recebendo uma ligação. Porque nós estávamos transmitindo para a rádio, a rádio que me chamou, e a rádio estava transmitindo aquilo. No meio dessa transmissão, toco no celular, o pessoal de uma companhia telefônica, um cara que fazia parte da segurança da companhia telefônica, me diz, ó, chefe bala. Os caras me conhecem por causa dos escotejos, sabe? Estou ouvindo aí, vi que estava falando. Cara, é o seguinte, eu estava justamente na noite que aconteceu isso aí, de guarda, e o pessoal estava saindo para ver, averiguar alguns cabos de telefonia, durante a madrugada, durante a noite, e a madrugada dentro. E eles estavam passando o foco, daqueles focos de caça, de uma lanterna potente. Sim, sim. E toda vez que eles passavam no fio, claro, quem via de longe, via aquilo que eles estavam descrevendo, que era algo que parecia meio chato, que andava de um lado para o outro, e etc. Então, para mim, era isso. Só que a pesquisa de campo segue, no dia seguinte, nós fomos durante o dia lá, para ver o local. Onde foi? Ah, nós vimos lá naquela mata de eucalipto, assim, assim, assim. Inclusive, vamos botar essas filmagens aí no Facebook, hein? Põe, põe. Entre hoje e amanhã, porque eu descobri elas aqui no baú, aqui, então tem que botar. E a gente percebeu as seguintes coisas, nós tínhamos ali fragmentos de algo que pareciam os tais cabelos de anjo, eu achei muito parecido, só vou recolher, vou levar para ver o que quer. Nós vimos que as árvores, onde passou o tal objeto, que ela ficava andando de um lado para o outro, esse objeto, estavam com toda a parte de cima queimadas, no caule, mas não nas folhas, mas no caule, isso eu achei interessante, fotografamos, recolhemos a amostra, conversamos ali com o pessoal, e descobrimos que não havia rede telefônica naquele lugar, nem fio, nem sequer poste. Porra, então aí nós temos um problema, aquilo que eu achava que era, não era. Não era, né? Inclusive, consegui filmar e fotografar a rede telefônica a um quilômetro dali, quase. Então nós temos um caso bem complexo aí, nós temos testemunha, nós temos uma filmagem, inclusive, que eles tentaram fazer na hora, só que não aparece nada, porque era um celular daqueles antigos, mas tu ouve eles falando, tu vê que os caras estão nervosos, tu vê que as pessoas estão assustadas. Isso é investigação de campo, Tiago, levei uma pessoa da área da psicologia junto comigo, e uma pessoa da área mística. Eu fiz esse trabalho de levar diferentes tipos de visão da coisa, e depois recolher o parecer deles, vamos sentar, vamos conversar, vamos chegar a um denominador comum do que está havendo aqui, né? Por todos os âmbitos aí que a gente tem. Então o grupo que a gente tinha, e temos até hoje, que é o NELS, Núcleo de Estudos do Fórum de Santa Cruz, trabalhava assim. Nós tínhamos cerca de 10 pessoas ali dentro. Então quando eu tinha uma experiência de campo, é todo mundo, e cada um na sua área trazia, via, fazia um relatório, a gente discutia entre nós, na verdade, né? Pô, o cara será que... Aí essa pessoa que é da área mística, eu disse, tu sentiste alguma coisa, tu viu? Não, Rafa, não senti nada. Mas quando eu estou perto do cara, eu vejo que ele tem alguma coisa que ele me aflige, como se ele estivesse muito nervoso. Então, não sei se isso faz ponto a favor ou contra o que está acontecendo. Eu disse, não, faz sentido. A pessoa que trabalhava na área da psicologia, disse mesmo, esse cara está mentindo. Ou omitindo alguma coisa. Dizão, então precisamos voltar lá. E aí foi que eu descobri mais coisas, descobri que a família já tinha passado por um processo de observação. Lá nos anos 40, quando aqui na região, os militares entravam nas casas das pessoas, porque é uma região de cultura alemã, e durante a Segunda Guerra Mundial, muita gente sofreu invasões do exército dentro da casa, muitas foram presas, não se podia falar em alemão no nosso interior. Então, a gente também fez uma correlação com isso. Será que as pessoas, nesse processo de... extrema que eles estavam passando, também não inventaram coisas? A famosa fuga da realidade. porque a senhorinha tinha dito que o exército tinha invadido a casa dela por duas vezes, e ela achava que era por conta daquilo que eles tinham visto no campo há tempos anteriores, há meses anteriores ali, que eram... É uma história bem interessante, Tiago, não sei se vale a pena contar aí, mas de fato, o que viram? Viram um tripulante de uma nave tentando pegar uma das meninas da família, e a mãe chamou, gritou e fugiu. Isso na década de 40? Na década de 40. Acho que, se eu não me engano, foi 43, 44. Caramba. A senhora que eu conversei era essa menina, ela disse que estava caminhando no campo, porque eles costumavam ir tirar leite das vacas, não, leite das vacas, fazer um processo lá com o gado, e essa mãe ia atrás, as crianças iam na frente, correndo, como de fato fazem ainda até hoje, acompanhando uma cerca. quando chegou a terminar a cerca, elas iam entrar no campo, de fato, a mãe delas gritou, fulana, sai daí que ele vai te pegar. E ela lembra de olhar para trás e ter uma figura, que ela não tinha percebido antes. Estava aquela figura ali, e disse que usava uma roupa prateada, que tinha um capacete branco em torno do rosto todo, que havia uma perfuração que eu acho que eram os olhos, e que ele estava já com a mão sobre o omo dela quase, e ela viu que ele se esquivou, pegou a irmã e saíram correndo. Quando elas estão correndo, ela olhou para trás e viu que aquela figura se afastava e entrava dentro de uma bacia. Nossa senhora! E essa bacia criou uma poeira em volta, elas não quiseram olhar, porque achavam que era coisa do demônio, e fugiram. Essa senhorinha que era a menina, protagoniza essa história, é a tia do cara que viu o objeto do caso Rio Pardinho, o seu Gilmar Weisner. É, Gilmar Weisner. Se procurar no Contato das Estraterrestres, no capítulo 13, eu acho, tem essa história lá. Se bem que foi um capítulo que foi tirado do ar por muito tempo, ele não estava no YouTube, não se encontra no YouTube. Eu acabei conseguindo piratear ele aí, e eu não sei se vai encontrar no YouTube, mas a gente tem algumas coisas aí do cara. Enfim, então, havia um histórico, né, Tiago? Da localidade, havia um histórico da família. A ponto da gente não saber se a pressão era tanta nos anos 40 com essa galera da cultura alemã, os imigrantes alemães, que passavam esse trabalho todo, e como eu disse, daqui a pouco estão criando uma... uma história em cima da história, podia ser aquele cara um militar, eles andavam com medo dos militares, né? E, posteriormente, a criança vai criando um monstro em cima daquele militar. É o meu caso em São Paulo. Muitas vezes eu pensei disso, olha, vai que era um balão pequeno e eu criei um gigante. Então, vai, por parte da área psicológica, o cara ter um trabalho aí de pesquisa e estudo também para tentar desvencilhar aí o caso, né? O caso está aberto ainda também. Continuamos indo passando lá na região para ver se não vemos nada por lá. Mais um cold case ufológico aí. Se a gente acha evidência, a gente reabre o caso, continua pesquisando o caso. Rafa, para a gente terminar, vou fazer uma pergunta que me fazem demais. Eu não vou te falar. Minha resposta, porque eu quero ver a sua. Estamos tendo menos avistamentos? Se sim, por quê? Cara, olha só. No momento que o mundo parou, e que as máquinas pararam, que as pessoas estão paradas, a atmosfera ficou mais limpa. O céu ficou mais limpo. E a gente está tendo muito mais avistamento agora, nesse período de quarentena, do que nós estávamos tendo ano passado. Mas, no geral, eu acho que, realmente, os grandes contatos imediatos, eles pararam. Tiago, eu posso estar errado, mas a gente não encontra mais contatos, como esse, por exemplo, que eu citei dessa senhora aí. A gente não encontra mais contatos tão grandes quanto foram da própria filmagem de 96, 97, dos anos 90 ali, que eu citei. Parece que a partir do ano 2000, as coisas meio que congelaram. Porém, eu acho que as pessoas não estão mais de olho no céu. Essa que é a grande verdade. as pessoas não olham. Elas estão focadas em outra coisa. Elas estão focadas na máquina que eu estou falando aqui, que é o meu celular. Isso aqui é os olhos das pessoas que estão aqui, das pessoas comuns, do cidadãozinho, da pessoa que passa o dia trabalhando em uma loja de pé e daqui a pouco sai dali e a pessoa já sai do trabalho olhando para o celular. Que são essas testemunhas, décadas de 80, 70, 60, que faziam palavras marias casas. Exatamente. As pessoas olhavam mais para o céu, cara. Então, eu acho que o grande problema é esse. Dos avistamentos, né, Tiago? Porque nós temos a outra parte, que é o contatismo. Quanto ao contatismo, ele se mistificou tanto, de tal forma, que se perdeu do meio do mar aí de gente maluca, de gente enganadora, de gente que se auto-engana e daquele secto enorme que vai junto com essas pessoas. Então, é muito difícil. Como eu disse, onde vai fumar, sempre há fogo. Eu acompanhei, 15 anos da minha vida, ou pouco mais, esse grupo de místicos aqui da nossa cidade. Pude encontrar evidências. Tem fotos, tem vídeos de algumas coisas ali que ainda requer uma explicação. Mas a viagem é grande. Os caras... É viagem demais. A coisa vai muito longe do alcance da lógica. E aí, claro, a gente começa a desacreditar e as pessoas param de olhar para o céu. Agora, com o Starlink, então, o maior exemplo do que tem acontecido de que as pessoas estão olhando de novo para o céu por conta de não ter o que fazer, é os avistamentos do Starlink. Porém, a cultura geral da nossa sociedade é muito... Com perdão da palavra, muito burro. O pessoal não estuda, o pessoal não se informa das coisas práticas da ciência. se se informasse, elas não estariam em massa, porque eu vejo que isso é uma coisa em massa, não é três, quatro pessoas que viram o Starlink e se assustaram. Não. Tem nego aí, até do meio da ufologia, inclusive fazendo muito mistério com o Starlink, eu acho uma sacanagem. Agora surgiu, Thiago, o que nós estamos querendo descobrir. Essas filmagens nos Estados Unidos, Cleveland, esqueci o Detroit, acho que foi uma agora também, de pequenos UFOs, vão colocar assim, pequenos luzes que estão cruzando os céus e tal, e o pessoal, como eu disse, está de quarentena, vê aquilo, se apavora, e já bota o vídeo na internet, aí tem um pessoal que se... Zufo, Webbers, se encarrega de espraiar aquela porcaria ali, sem antes fazer uma pesquisa do que está acontecendo. Tem muita filmagem disso, a gente suspeita que, na maioria, pelo menos três filmagens que a gente viu, pode ser... A gente não tem como confirmar, a gente está indo buscar informações, no estrangeiro, inclusive, há pouco, estava falando com colegas que moram lá em Utah, lá da igreja dos Mornos, que são meus amigos, se eles sabem, teriam visto alguma coisa nos noticiários, etc., por lá, dessas luzes. Bom, a gente levantou que há uma possibilidade que seja única e exclusivamente as homenagens a chineses, de chineses imigrantes nos Estados Unidos, com a tal lanterna que eles têm, eles fazem aquelas lanterninhas de homenagem aos mortos e soltam aquilo aos montes, porque o movimento dos objetos é esse, a forma com que aparece nas filmagens é essa, eles só não têm uma confirmação. A única coisa que eu confirmei foi que parece que perto de Detroit, ali, tem uma comunidade chinesa. É a única coisa que eu consegui levantar. E já fizeram essas homenagens ali várias vezes. O que acontece? O pessoal não está acostumado a olhar para o céu, agora estão olhando e vê aquilo, se espanta, filma. Outra coisa, outra hipótese que nos surgiu foi a questão dos drones, os drones em massa que teriam sido vistos, eu acho que foi no Arizona há tempos atrás, num estado desse nos Estados Unidos, o pessoal estava reportando à polícia que haviam milhares de drones que passavam sobre as suas terras, etc, e que não sabiam o que era aquilo, se eles chegassem a pegar esse caso. E a polícia disse que não sabia, a Força Aérea também não sabia. Entre lá, disseram eles que não sabiam e que não faziam parte de nenhum exercício deles. E esses drones mapeando praticamente as regiões. O que é isso? Quem é que está manipulando esses drones a gente não sabe, mas a gente precisava saber. E quando for filmado um desses à noite, lembrava muito dessas luzinhas que o pessoal está vendo. Então, eu sempre costumo dizer nas lives, a gente tem que estar sempre com o olho no céu, mas muito pé no chão para que a gente possa também não esbarrar com uma coisa qualquer e sair gritando que é ufo. Eu acho que é isso, eu acho que praticamente a nossa questão da ufologia, das aparições ou não aparições são essas. E outra, nós estamos sobre um problema global. Eu imagino que se a gente tivesse extraterrestres nos monitorando, com a mais absoluta certeza não estariam aqui agora. Parafraseando lá o H.G. Wells, quem leu Guerra dos Mundos vai saber que o... Ou quem gosta de ler a fista, assista o filme, que está bem claro ali pela voz do Morgan Freeman no final do filme, os extraterrestres foram liquidados pelo menor corpo que tinha vivo aqui no nosso planeta, que era um vírus. Então, é óbvio e lógico, não quero deixar as pessoas que são seguidoras dessa linha mística alienígena, não quero deixar eles tristes, mas é muito óbvio e lógico que se eu fosse um extraterrestre, chegasse num planeta onde tem um vírus matando todo mundo, eu ia arrapar o pé dali e deixar o pessoal se ralar, bicho, que eu acho que é isso que está acontecendo. Mesmo porque a grande maioria dos estéticos que a gente tem em relatos que a gente viu, eles usam um capacete, usam alguma coisa para respirar, quer dizer, eles não respiram o nosso oxigênio. É, muito ruim. Então, se pegar um vírus vai pegar pelo oxigênio e vai morrer todo mundo. É, praticamente, onde surgiu, só para ilustrar uma hipótese do caso Varginha, o que me perguntam sobre o caso Varginha, eu tive um Varginha em 2006, eu conheci o Birajara, passei uma tarde com ele lá, discutindo o caso Varginha e ele me revelou coisas que eu acho que na época ele começou a revelar aos poucos e depois veio para aquela situação de refutar o próprio caso Varginha. e o questionamento sobre a figura do humanoide que estava ali. Será que isso é aquilo que as meninas viram foi uma roupa e não a forma física dele de fato? Um capacete, aquelas properanças, um capacete, sei lá, uma coisa. A própria roupa, né? Dizem que eles têm uma roupa orgânica, alguns contam em alguns casos, né? Nos teus livros a gente vai ver alguns casos de tipologia extraterrestre ali que tem isso, que eles usam uma roupa que ela chega a ser orgânica, praticamente ela se molda no corpo e deve ter as suas funções de proteção, né? Desses alienígenas. Eu me lembro do Petit também comentando que muitas dessas abduções que eram feitas eram questões de tentar descobrir uma forma deles se defender dos nossos vírus, das nossas doenças. No filme Intruders, né? Que é o caso da Cat Davies, né? É o caso dela. Não era Intruders, não, é do Comunion, do Strieber. Comunion. Quando ele é abduzido e ele vai num local que ele é abduzido dentro da nave, ele vê as roupas dos alienígenas penduradas, como se fossem roupas, ganchos. Foi no Fire in the Sky. Exato. Parecido com o Fire in the Sky. Foi no Fire in the Sky, mas o Comunion também tem isso porque eu vi recentemente. Ah, não. Está na Amazon Prime, no Netflix. Tem lá, Comunion. Ele é abduzido, ele entra dentro dessa sala. Os alienígenas não são os Greys, são parecidos com... É a cara da capa do livro dele e tem as roupas dos alienígenas penduradas. É uma roupa orgânica, uma roupa de sair, uma roupa de astronauta que nossas astronautas usam. Né? Só que, obviamente, deve ter muito mais tecnologia do que a gente. É, então, essa questão dos olhos grandes, cabeça grande, olhos escuros, pequenos. Pode ser esse tipo de coisa. Tem muito. Eu sempre digo aqui, o pessoal me pergunta, cara, o que eu faço para ser um ufólogo? Primeiro, ler as obras de Tiago Tiquete. Já está que nem o Allan Kardec. Já está que nem o Allan Kardec. Ler as obras primárias aí, que ali, o que é bom nos teus livros é que ele mostra essas classificações, né? Tanto da tipologia de UF quanto a tipologia de extraterrestre e um pouco dos casos, né, Tiago? E está uma leitura super fácil, bicho. Eu disse, olha, já dei os livros, tudo que eu tinha aqui, que eu recebi de ti, eu acabo passando para quem quer ser ufólogo. Mas onde é que eu consigo? Vou, vai lá e compra, meu, né? E às vezes o pessoal não tem conseguido comprar no próprio site da UF, que é muito incrível. Diz, não, então leva aqui o meu aqui, tá? E depois se devolve. Estão devolvendo, vamos chegar de volta aí. Tem que devolver porque tem assinatura, não tem assinatura do Tiago, hein? Então, isso é muito importante, né, Tiago? Porque fala disso tudo que a gente está falando agora, dessa possibilidade, dessas roupas, da possibilidade do tipo do ser ser assim, assado, feito, cozido. Um pouco eu pude citar essa questão psicológica também das meninas que tinham um problema com os militares, viam os militares como monstros e acabaram, daqui a pouco, estavam vendo um soldado ali que estava ali e transformou o cara num alienígena. O que eu desconfio que não, porque a mãe também viu, né? Então, a mãe confirmava. Bem, Rafa, obrigado, pessoal. Esse é o Rafael Amorim, como eu disse, o maior ilustrador fóxico do mundo, sem sombra de dúvidas, não tem ninguém que faz que nem ninguém. Não tem, não tem. Olha que eu sou, eu sou colunista de uma revista da UFO Truth, da Inglaterra, fui da UFO Matrix, não tem ninguém. Inclusive, muitos dos desenhos dele foram para revistas internacionais também. Queria agradecer ao Rafael por essa participação aqui na nossa gravação. Vai ficar disponível no YouTube, eu vou passar para ele, vai botar na página dele também se ele quiser, se ele achar legal. o Rafael tem muito mais o que falar. Quem tiver um dia a oportunidade de sentar com o Rafael num evento em algum lugar e ouvir as histórias dele, vai ficar arrepiado de cabelo em pé e maravilhado. É muita história, é muito tempo de ufologia, muito tempo de pesquisa. Rafa, muito obrigado. Umas últimas palavras para o pessoal e, mais uma vez, agradecido, cara. Cara, eu que agradeço, Thiago. É sempre bom te ver. A gente teve a nossa primeira participação junto no FOSS, se não me engano. Nos divertimos muito lá. E sempre que a gente se vê, para mim, é uma festa. E como eu digo assim, eu também sou fã do Thiago aí, do trabalho que ele faz, da dedicação. Eu acho que falta isso nos ufogos hoje em dia, a dedicação. Mas tu vai ver que ele está aí já num quartel general aí. Bacanerme, está bonito isso aí, cara, esse escritor. Ó, ó, aquelas miniaturas ali, você conhece, né? Ô, cara, eu parei de fazer, meu. Estava fazendo aqui um monte. Inclusive, a última que eu vi foi do Heineken. J. Allen Heineken, sentado de cachimbo. Aquela pose que tem no, que ele está com a mão assim no contato espelhado. E vendi ela, cara, e me arrependi. Esse cara, essa eu tinha que ter ficado comigo aqui. Mas foi, hoje já está lá na Argentina. E, bom, é isso, né, pessoal. Continua assistindo aí os vídeos do Tiago, do pessoal da ufologia. A gente pode citar que um dos canais sérios de ufologia que o pessoal tem que dar uma olhada. É o canal aqui do Tiago e também da revista UFO, né, que está fazendo um trabalho agora também de todas as quartas. Lá o Gema está fazendo. É história da ufologia. Está ali. Pelo menos isso. Querem saber da história da ufologia? Vão lá. Eu vi alguns protestos de algumas pessoas dizendo, Ah, porque isso, porque aquele... Não, cara, Paulo, vocês estão ouvindo a história. Aproveitem enquanto esse cara está aí. Exatamente. Quando o Gema não tiver, isso tudo vai ficar nas nossas mãos aqui. A gente vai tentar divulgar, mas melhor que ouvir de uma pessoa que viveu a história da ufologia que nem ele e outros caras, tantos caras aí por aí. E que viveu com os maiores pesquisadores. Ele conviveu com os maiores pesquisadores que a gente já teve. Ele conviveu com essas pessoas. Não foi pouca... Como a gente diz no Rio Grande do Sul, não foi pouca bosta, não. Não. Então, pelo menos, tem um certo respeito. Eu mesmo discordo de muita coisa do que o Gema fala, mas, cara, é o meu mestre, é o nosso professor, nosso irmão mais velho e é o cara que é a ufologia brasileira e mundial hoje aqui no Brasil. É ele. Então, também é um canal sério que tem que se ver. E se quiser dar uma olhada num papo aí, de vez em quando a gente está todas as terças-feiras no Neos Ufologia no canal do YouTube. Vou deixar no link também. Vou deixar no link também do canal. Lá é mais bate-papo mesmo. A gente pega os casos aí que a gente está pesquisando e vai trocando informações, vai conversando, o pessoal interage no chat. Também alguma coisa para se ouvir na noite de terça-feira. Muito obrigado, Tiago. Deus te abençoe. Abençoe esse nosso país maravilhoso que é o Brasil. Que a gente saia dessa logo. E muito olho no céu e muito pé no chão. Exatamente. Rafael, obrigado, pessoal. Muito obrigado pela companhia e participação. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários no link. Vou deixar os vários links aqui embaixo na descrição do vídeo. E até a próxima. Obrigadão, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri